Olá pessoal, eu sou o Júlio Cabral. Hoje irei falar sobre os fogos de artifício no Réveillon de Londres, em Londonai. Há dois meses atrás eu comprei este bilhete aqui por internet, custou 10 libras. As entradas estão todas esgotadas, porém podemos prestigiar este evento fora da zona paga. Logicamente que na zona paga podemos desfrutar de uma visão mais privilegiada deste evento. Milhares de pessoas, inclusive turistas, vindos de todas as partes do mundo, estarão presentes às margens do rio Tamiza para escutar as badaladas do Big Bang. Um espetáculo único que reúne fogos, luzes, cores, sons, músicas, enfim, tudo isso desfrutaremos ali em Londonai. Bem-vindo a Londres! Lula de Londres! Um minuto! Um minuto! Uma minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 . 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 O que é isso? 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 O que é isso?